A novidade é que a gente acabou de falar sobre ele e ele já cutucou a nossa equipe porque quer falar com a gente. Ele não para, gente. Ele é muito animado e é muito sábio. É ele, Devotão. Bom dia, Devotão! Onde você está? Conta pra gente. Bom dia! Bom dia! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou aqui na Capela do Santíssimo, essa capela tão linda, que é um momento que traz a gente naturalmente para uma reflexão. Então, hoje eu queria fazer, inclusive, uma homenagem especial. Eu queria poder falar um pouco das crianças. Nós temos esquecido os transtornos, as dificuldades que as crianças têm vivido nesse tempo. Eu acho que o dia hoje a gente podia refletir sobre isso. Inclusive, eu quero contar uma história que é conhecida como a prece e as crianças. E é uma história que eu conheci o rapaz dessa história. Existia um homem, hoje ele já é mais velho, mas ele era um homem muito feliz, muito bom, cumpridor de suas obrigações com a sociedade, com a sua comunidade. Era um homem caridoso, dizimista, rezava todos os dias. Enfim, era um bom homem, tinha um bom emprego e tudo mais. Ele sentia que a sua felicidade precisava ser completa. E o sonho dele era se casar. E isso aconteceu. Ele conheceu uma moça também muito religiosa, casaram e constituíram uma linda família. Com o tempo do casamento, vieram as crianças, o que encheu o lar de alegria. E ele continuou a sua vida feliz. Todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ele parava para fazer as suas preces. E um dia, ele chegou para fazer as suas preces, ao ajoelhar-se, ele foi interrompido pela algazarra das crianças. Então ele se levantou, virou para a esposa e disse, meu bem, por favor, peça às crianças que de hoje em diante permaneçam em silêncio durante as minhas preces. Eu não consigo orar dessa maneira. A esposa, assustada, pediu para as crianças que fizessem silêncio a partir daquele dia. E assim aconteceu. Todos os dias, quando ele chegava para orar, as crianças ficavam em silêncio e só depois a vida na casa continuava. Ele estava bem. Ele tinha conseguido o que queria. E assim ele continuou rezando, orando, fazendo as suas preces. Mas com o tempo, ele foi percebendo que parecia que Deus não ouvia mais as preces dele. Então um dia, em oração, ele perguntou a Deus, Senhor, eu tenho a paz necessária para poder rezar, mas parece que eu não consigo mais orar. Um anjo que estava acompanhando a oração disse para ele, olha, o Senhor ouve as suas palavras, mas não ouve mais o riso das crianças. O Senhor, ele sente a enorme devoção que tem o seu lar, mas ele não sente mais a alegria. Então ele parou, refletiu, levantou-se, foi até a sua esposa e pediu mais uma vez. Meu amor, diga às crianças que continuem com a festa. Afinal de contas, elas fazem parte das minhas orações. E assim o lar voltou a ser aquele lar feliz como era antes. E nesse tempo de pandemia, a gente tem se esquecido um pouco das crianças. Com razão, nós temos exaltados grandes heróis, médicos, enfermeiros, pessoas que estão na linha de frente do combate a essa pandemia. Mas nós estamos esquecendo de pequenos heróis que estão entre nós, que são as crianças, que aceitaram tudo. Se para a gente é difícil, imagina uma criança que está acostumada à liberdade, a brincar. Mas elas aceitam sem reclamar e às vezes quando reclamam é pouco. As crianças, de uma hora para a outra, deixaram de ir à escola, de conviver com seus amigos. Deixaram de conviver com seus avós. As visitas passaram a ser online. As crianças deixaram de frequentar festa de aniversário de amiguinhos. De fazer exercícios e brincadeiras ao ar livre. De ir às compras com os pais. E mesmo assim, elas continuam por aqui com a gente, nos dando força e nos ensinando que há prioridades maiores. As crianças são joias de Deus entre nós. E graças às crianças a gente aprende muita coisa. E é por isso que Jesus disse, Deixai vir a mim as criancinhas. Afinal de contas, é delas o reino dos céus. Então mais do que homenagear essas crianças, Eu peço e imploro e clamo para que você também deixe a sua criança interior sair e tomar conta. Para que quando tudo isso passar, nós possamos voltar a ser felizes como uma criança. É a pureza da criança que vai nos ensinar a enfrentar tudo isso com mais amor. É ou não é, pessoal, aí no estúdio? Ah, eu adorei, gente. Sabe que essa historinha me lembrou, devotão? É que quando a gente era criança, reunia para rezar o terço, né? Sim. E levava as crianças, assim, meus filhos, os primos, todos. E realmente era um terço que virava, mexia, tinha que parar, né? Falava, para, presta atenção, né? E como Deus ouvia a nossa oração, então, né? A partir dessa história que você fez aí. Às vezes as crianças se perdiam, era para rezar a Ave Maria, rezava Santa Maria. Mas como Deus estava presente, como a gente sentia a nossa família realmente unida, né? Família Ribeiro, que eu faço parte, viu? Amei, me lembrou muito. Que bom. A minha família e essa oração com as crianças quando eram pequenininhos. E deixa eu te contar uma coisa, rapidinho, que não está no nosso script. Eu estava aqui, nessa capela tão linda, contando essa história e, de repente, passou uma criança aqui dentro brincando. E na hora eu me emocionei. Era um devotinho. Era um devotinho. Eu me emocionei um pouco, continua a história, mas eu senti que isso era um sinal de que essa história tem que chegar para o coração das pessoas hoje. Porque a gente está aqui contando a história e, de repente, passa um pequenininho. Esse é o maior sinal de que a gente está no caminho certo. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninhos. Ou seja, nunca, nunca, devotão e super time, você que está em casa, nunca assim. A gente teve tanta vontade, tanta vontade de poder abraçar uma criança, abraçar os nossos pais, nossos avós. Nunca, a gente sentiu tanto desejo. Ou seja, e vai acontecer isso e a gente vai valorizar isso cada momento, cada momento que essa pandemia nos tirou. Mas é necessário a gente se cuidar. Eu tenho certeza que vai ser muito bom aquele momento especial onde a gente pode valorizar agora em casa as nossas crianças, a nossa família. Parabéns, devotão, por essa linda história. Foi emocionante, viu? Obrigado. Uma grande lição de vida. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e poder hoje falar das crianças, que são as nossas joias. Ah, devotão, aproveita que você está então aí, né, aos pés de Jesus. Logo aí você tem o Sacrário. Então, faça as orações, aproveite para rezar para as crianças, aquelas que sofrem, as crianças que sofrem com a violência doméstica. Sabemos que, infelizmente, nesse tempo de pandemia, aumentou muito o número, não é, desses descasos, não é, sobretudo com as nossas crianças. E a criança tem essa pureza, tem esse olhar tão bonito. A gente deve aprender com as crianças e cuidar delas, porque são realmente o nosso futuro. Um dia nós vamos envelhecer e as crianças vão ser jovens, adultos e vão cuidar deste mundo para todos nós, não é? Muito obrigada mais uma vez pela sua história. Tem alguma criança que você quer rezar hoje? Eu quero rezar para a minha filha, que não é tão mais criança, mas para mim é uma eterna criança, que é a Alice. Que eu não estou podendo ver nesse momento de pandemia que eu estou aqui, mas que eu sei que ela está comigo o tempo todo. E eu vou fazer isso que você pediu, Jéssica. Antes de sair daqui, vou aproveitar e vou orar por todas as crianças desse país. E depois a Jéssica vai estar aí também. Depois eu vou para aí, quero fazer também minhas orações aí pertinho.